Música Oi meninos e bonitos, tudo bom com vocês? Dando início a nossa segunda semana misteriosa aqui no canal Antes de começar eu já quero que vocês façam o que? Vai aqui embaixo, já dá like pra mim Se você é novo aqui no canal, já se inscreve Essa semana a gente vai ter vídeo todos os dias Todo dia vai ter um caso novo aqui no canal Começando hoje, então já se inscreve Ativa as notificações Aproveita e me segue no Instagram também Porque saiu vídeo novo e eu já aviso vocês por lá Então vai lá me seguir, vai dar aí na tela pra vocês A playlist completa do Quinta Misteriosa Tá aqui na descrição, então se você é novo por aqui Já clica na playlist, vai lá assistir todos os vídeos Que já tem muitos aqui no canal pra vocês E agora bora começar o caso de hoje Natasha Maria Campuch nasceu no dia 17 de fevereiro de 1988 Em Viena, na Áustria Filha de Ludwig Koch e Brigitta Sirny Natasha dizia que a mãe não era muito de demonstrar emoções Ela não tolerava fraquezas ou vulgaridade As duas nunca se deram muito bem O pai dela dizia que ele era muito alegre, brincalhão e carinhoso A Natasha tinha duas irmãs mais velhas Filhas do primeiro casamento da mãe E as duas tratavam ela como um bebê Porque ela era caçula Então elas brincavam de dar banho Davam comida na boca Passeavam no carrinho de bebê E diziam que estavam treinando pro futuro A mãe da Natasha engravidou da primeira filha dela aos 18 anos de idade Então ela teve que trabalhar muito e amadurecer muito mais rápido Pra poder sustentar as duas primeiras filhas que ela teve antes da Natasha Porque ela tinha se separado do marido Então ela tinha um temperamento pouco emotivo Ela aparentava ser mais fria Apesar de amar muito suas filhas A Natasha era muito próxima da avó dela Ela sempre ia lá na casa dela E a avó dela mimava muito Ela com chocolates, com presentes Ela era muito carinhosa Aos 10 anos de idade a Natasha comia muito compulsivamente E nessa idade também Ela assistia muitos documentários E reportagens na TV Que falavam sobre sequestros E rapto de crianças O que era uma coisa que estava acontecendo muito na Áustria Naquela época Até que no dia 2 de março de 1998 Nesse dia a Natasha conseguiu convencer a mãe dela De deixar ela ir sozinha pra escola Ela queria ir sozinha A escola não era muito longe de casa Porém um pouco antes dela sair de casa As duas acabaram discutindo e brigaram Então ela não se despediu da mãe Como ela sempre fazia Sempre abraçava Dava um beijo na mãe Dizia que amava ela Nesse dia por ela serem brigada Ela não fez isso Então ela pegou a mochila dela O casaco vermelho E saiu de casa Sem se despedir da mãe E foi a caminho da escola A Natasha estava cursando a 4ª série Então lá foi ela a caminho da escola Até que depois de andar algumas quadras Ela viu um homem de cabelo castanho E olhos azuis Encostado numa vã branca Ele estava distraído Olhando o movimento Olhando pra rua E ela pensou Se ela continuava nessa rua Ou se ela atravessava E aí ela decidiu continuar E quando ela chegou Mais perto da vã Ele abriu a porta da vã Pegou ela Colocou ela dentro da vã Entrou e saiu A Natasha tinha só 10 anos de idade E ela conta que ela tentou gritar Que na cabeça dela Ela estava gritando Estava pedindo socorro Mas ela estava em estado de choque De pânico E a voz não saiu Em nenhum momento Ela também conta E quando finalmente a voz dela saiu Porque eles ficaram dirigindo aí Por cerca de meia hora Até chegar ao destino Ela disse que A primeira coisa que ela perguntou Foi qual que era o número Do sapato que o sequestrador Calçava Porque ela lembrou Que nessas reportagens Que ela via Era importante saber As características do sequestrador Pra contar pra polícia E assim conseguir Encontrar ele Então depois de meia hora Dirigindo Eles chegaram numa casa amarela Em Strashof No nordeste de Viena E ao entrar na casa Que parecia uma casa normal Confortável Ele levou a Natasha Pra um porão Que era tipo um cativeiro Minúsculo De 5 metros quadrados A entrada ficava escondida Atrás de um armário Da cozinha E quando descia a escada Chegava numa porta gigante De concreto Que pesava mais de 150 quilos O lugar cheirava mal Tinha um beliche Uma pia Um vaso sanitário E era basicamente isso Com 20 passos A Natasha conseguia andar Por todo lugar Ela dormia no beliche E pendurava as roupas dela Na escada O lugar era a prova de som Então não importava O quanto que ela gritasse E pedisse socorro Ninguém ia ouvir nada Então nos primeiros dias De sequestro A Natasha ficou presa Dentro do cativeiro O sequestrador Não deixava ela sair E ele dizia que Ligou pra família dela Pediu um resgate Em dinheiro E que eles se recusaram Que eles nem atendiam O telefone Que eles não estavam nem aí E ele sempre falava isso pra ela Tentava fazer ela acreditar Que a família dela Não estava nem aí pra ela E que agora Ela era propriedade dele Então gente Imagina Pra uma criança de 10 anos de idade Por mais que você Tenha assistido Alguns documentários Algumas reportagens Depois de tanto ouvir Que sua família Não está nem aí pra você E ninguém te acha Nada acontece E você começa a acreditar Que é verdade Que ninguém está te procurando E que todo mundo Simplesmente esqueceu Porém os pais dela Procuraram muito Nos primeiros dias Eles fizeram buscas Com cães Helicópteros Cartazes Foram fixados Em todas as escolas Nos bairros E aí apareceu uma testemunha De 12 anos Que ela afirmou Ter visto a Natasha Ser agarrada por dois homens E jogado dentro De uma van branca Porém por algum motivo Que eu não sei qual A polícia nunca pediu Um retrato falado Pra essa menina Que viu isso Nenhum momento Perguntaram pra ela Como que essa pessoa Parecia Então com essa informação Sobre a van branca A polícia começou Uma busca Indo atrás de todas As vans brancas Que eles encontrassem Em Viena Ao todo foram 776 vans brancas Que foram revistadas Pela polícia Porém a polícia Cometeu um erro enorme Um dia antes De eles começarem A revistar essas vans Em um noticiário Saiu um policial Avisando que eles Iam começar essas buscas No dia seguinte Então todo mundo Sabia que Quem tinha vans brancas Sabia que poderia Ser parado pela polícia Inclusive O próprio sequestrador Que viu Então ele se preparou Porque ele sabia Que ele poderia ser parado Inclusive ele foi E a polícia Em nenhum momento Suspeitou dele A vã dele Estava cheia de materiais De construção E ele disse Que estava reformando A casa dele E que ele usava Essa vã Para isso Para transportar Os materiais De construção Para a casa dele E foi isso O polícia liberou ele Acabou Algumas especulações Também foram feitas Sobre quadrilhas De pornografia infantil Ou tráfico De órgãos humanos A Natasha Estava com o passaporte Dela quando ela Foi raptada Por conta de uma viagem A Hungria Que ela tinha feito Com o pai Então as buscas Por ela foram levadas Até o exterior Começaram até A acusar A própria família dela O que complicou Ainda mais As investigações Insinuando Que a mãe dela Estava de alguma maneira Envolvida no crime Ou acobertando o crime Mas a verdade é Que os pais dela Nunca pararam De procurar Pela Natasha Desde o primeiro dia Até assim Por anos Eles procuraram Muito por ela O pai dela Já tinha um pouco De problema com bebida E depois que isso aconteceu Só piorou E aí o tempo foi passando E os primeiros meses Foram bem difíceis Para ela Lá no cativeiro Ela não podia sair Em momento algum Então ela ficava Trancada naquele cubículo Assim o dia inteiro Ela não podia sair Nem para tomar banho Então ela tinha que tomar banho Na pia Que tinha dentro do cativeiro A comida que ele levava Para ela Era também lá dentro Ele não deixava Ela olhar na cara dele Nem falar com ele A não ser que ele deixasse E também ficava ordenando Que ela chamasse ele De mestre O que a Natasha Muitas vezes não quis fazer E toda vez que ela Recusava fazer alguma coisa Ela apanhava dele Então muitas vezes Ele batia muito nela Deixava ela sem comida Outra coisa que ele fazia também Que eu fico assim chocada É que ele fazia Ela raspar todo o cabelo dela Porque ele era obcecado Por limpeza E não podia ter Um fio de cabelo dela No chão Que ele enlouquecia Ficava louco Batia nela Se tivesse qualquer coisa Fora do lugar Então ele raspava Todo o cabelo dela Ele também começou A tratar a Natasha Como empregada Então ele fazia ela Cozinhar Fazia ela limpar E na maioria das vezes Ela tava semi-nua Ele fazia ela andar assim Pela casa E se ela se recusasse A fazer qualquer coisa Pronto Ela apanhava Então além de todo O abuso mental Que ele fazia Porque ela era apenas Uma menina de 10 anos Também tinha esse abuso físico Porque ele batia muito nela Ela até chegou a contar Que teve vezes Que ela apanhou tanto Que ela não conseguia andar Pra voltar Dentro do cativeiro De tanto que ela tinha apanhado Não conseguia nem andar Então quando tava quase Completando um ano Já presa O sequestrador começou A deixar ela sair do cativeiro E andar pela cozinha E pela sala da casa Ele fazia lá Cozinhar pra ele Nesse ponto Fazia ela limpar Então ela podia Andar por ali Mas ainda assim Era obedecendo Todas essas coisas Que ele mandava E aí depois de um ano preso Ele falou pra ela Que ela ia ficar Pro resto da vida dela Com ele E que agora Ela tinha que adotar Um novo nome Porque ela não era mais Natasha Ela era propriedade dele E ela precisava escolher Um novo nome Então ela escolheu Bibiane Foi o nome Que ele chamou ela Por todos os anos De cativeiro Ele só chamava ela Por esse nome E aí com dois anos De cativeiro O sequestrador decidiu Que ele ia deixar Ela sair um pouquinho Pro jardim da casa Pra respirar Puro Coisa que ela nem sabia Mais do que era Depois de dois anos presa Então os dois Estavam lá no jardim E o sequestrador Decidiu contar pra Natasha Qual era o nome Verdadeiro dele E ali a Natasha Teve certeza Que ele nunca Ia deixar ela Sair dali viva O sequestrador Se chamava Wolfgang Precopil O pai dele Era vendedor De uma empresa De bebidas E a mãe Era vendedora De sapatos Ele trabalhou Como assistente Técnico de computadores Na empresa Siemens E depois ele Virou autônomo A casa Onde todo aquele horror Acontecia Era anteriormente Do seu avô E tem uma história Que conta que o cativeiro Foi construído Na segunda guerra mundial Como um abrigo Contra bombas E que mais tarde O Wolfgang Foi morar lá E transformou o abrigo Em cativeiro Todo mundo que conhecia O Wolfgang Pessoalmente Achava ele Uma pessoa Muito esquisita Pra dizer Assim o mínimo Ele tinha uma aversão Assim com mulheres Ele nunca era visto Com mulher nenhuma Ele era realmente Uma pessoa bem esquisita Assim não só nisso Mas o jeito dele Era bem estranho Então aí Depois de uns anos Já presa Tinha todas essas coisas Que ele obrigava ela a fazer Como limpar Cozinhar Andar seminua Fazer todas essas coisas Pra ele E como se tudo isso Não bastasse Ele começou a obrigar A Natasha A dormir com ele Quando ela se recusava A dizer que não queria Que ele ia dormir lá no cativeiro Ele algemava ela E obrigava ela A dormir com ele sim A Natasha nunca chegou A falar sobre abuso sexual Ela disse que esse é um assunto Que ela se recusa Que ela não vai falar sobre isso Eu acho que ela tem todo o direito De não falar Tem um filme Que foi feito Sobre a história dela No filme Eles fazem uma cena Que dá a entender Que houve abuso Mas ela nunca disse Que sim Nem que não Então não tem como saber o certo De qualquer forma Eu acho que ela tem todo o direito De preservar isso com ela E enfim E aí depois de um tempo O Wolfgang decidiu Deixar ela sair com ele Da casa pela primeira vez Desde que ele sequestrou ela Mas antes de sair de casa Ele ameaçou ela Tipo mil vezes Disse que se ela fizesse qualquer coisa Tentasse fazer qualquer coisa Ele dava um tiro na cabeça dela Depois dava um tiro em si mesmo Porque ele não tinha absolutamente nada a perder E ela sabia que isso era verdade Inclusive ele realmente saia armado Então ela achava melhor não fazer nada Ficava na dela Tinha até medo de Sabe De não dar direito Achando que ele ia dar a louca E fazer alguma coisa E aí conforme o passar dos anos Pouca coisa mudou Ele continuou agredindo muito ela Desde sempre Teve até uma vez que ela conta Que ele pediu pra ela fazer alguma coisa Ela não quis fazer Ele pegou uma faca Enfiou a faca no joelho dela Com tudo Tipo assim A faca ficou presa ali dentro E começou a sangrar E aí ele começou a brigar com ela Porque ela tava sujando todo o chão de sangue Então as agressões continuaram Ele era muito agressivo Às vezes ele dava louca E tratava ela super mal E apesar de todas essas coisas horríveis e ruins Ele tinha alguns momentos Que ele não era tão mal assim Então às vezes ele trazia presentes pra ela Comprava roupa Ele comprava muito livro Pra ela estudar e ler Ele começou a deixar ela assistir TV na casa Ele também começou a deixar ela almoçar com ele na cozinha E não lá no cativeiro Como ele sempre fazia Inclusive também dizem que ele ensinou matemática pra ela Tentou fazer com que ela não ficasse totalmente sem educação nenhuma Enquanto ela tava lá no cativeiro Uma coisa que ele fazia muito também Pra manipular a Natasha Era dizer que ele tava protegendo ela De coisas horríveis que estavam acontecendo no mundo Então ele pegava o jornal E mostrava qualquer coisa ruim Que tivesse acontecendo ali Ou no mundo E dizia Ó, tá vendo? Eu tô protegendo você Eu tô cuidando de você Até que no dia 23 de agosto de 2006 A Natasha já tava com 18 anos Os dois, ela e o Wolfgang, estavam ali no jardim de casa Lavando a van branca Eles estavam limpando a van A Natasha tava passando a aspiradora Até que o telefone do Wolfgang toca Ele atende, mas por conta do barulho do aspirador Ele não consegue ouvir nada Então ele decide entrar dentro de casa Pra poder ouvir o telefone Então nessa fração de segundo A Natasha percebe que pela primeira vez Em todos esses anos Ela tava sozinha Então naquele momento a Natasha sabia Que se ela conseguisse fugir Ele ia se matar Porque era o que ele dizia pra ela Que se ela fugisse ele ia se matar E das poucas vezes que eles saíram de casa Que ele saiu com ela Ao todo foram três vezes Nessas três vezes foi a mesma coisa Ele disse que se ela fizesse qualquer coisa Ele tava armado Ele matava os dois Então teve até uma vez Que eu acho que ela foi num boliche E aí ela foi ao banheiro E lá tava ele De fora do banheiro Esperando por ela E ela viu uma moça Dentro do banheiro Ela pensou em pedir ajuda E falar alguma coisa Mas ela tava com muito medo Que ele matasse a mulher Matasse ela Então Durante todo aquele tempo Ela tinha muito medo De fazer qualquer coisa Nessas três únicas vezes Que ele deixou ela sair Porque ela sabia Que ele podia machucar ela Ele mesmo E outras pessoas Então naquele segundo Ela tava sozinha E ela tinha que tomar a decisão De qual vida era mais importante Naquele momento Se era a do Wolfgang Ou se era a dela E ela escolheu a dela Então ela abre o portão E sai correndo Correndo muito rápido Depois de correr algumas quadras Ela encontra um grupo de pessoas E pede ajuda Fala Olha Eu sou a Natasha Campucci Vocês têm um celular Eu preciso ligar pra polícia E aí Tipo Aquelas pessoas meio que Dão muita bola Falam que não tem celular E continuam com a vida delas Então ela continuou a correr Ela correu cerca de 200 metros Pulou algumas cercas Ali De algumas casas Que tinham por ali Pra tentar achar alguém Pra ajudar ela E aí Ela olha pela janela De uma das casas E vê uma senhora Assistindo TV Então ela começa a gritar E pedir ajuda Pedir socorro E falar pra essa mulher Eu sou a Natasha Campucci Eu fui sequestrada Por favor liga pra polícia agora E ela tava desesperada Com medo que qualquer momento O Wolfgang aparecesse atrás dela E conseguisse pegá-la de volta E aí essa mulher Que tava assistindo TV Ela tinha 71 anos E se chamava NGT E quando ela viu a Natasha lá Ela gritou que não era pra ela Entrar na casa Que não era pra ela pisar no gramado Que ela ia ligar pra polícia E ela até chegou a falar Alguma coisa assim Tipo Ai De todas as casas De todas as pessoas Por que você tinha que vir Justo na minha Gente Sério Tem algumas coisas Que acontecem nos casos Que eu fico assim Chocada com a falta De empatia das pessoas Tipo assim Sabe Você tá sequestrada por anos Quando você consegue fugir Uma pessoa ainda fala isso pra você Ah pelo amor de Deus né gente Tem coisa que eu prefiro nem comentar E aí dois policiais chegam lá Falam com a Natasha Pra surpresa dela A primeira coisa que eles falam É pra ela ficar com as mãos pro alto Eles fazem várias perguntas pra ela E aí colocam ela dentro da viatura E levam ela pra delegacia Então nesse momento O sequestro finalmente termina Depois de 3.096 dias Nos primeiros dias solto Ela ficou na aula psiquiátrica Pra crianças e adolescentes do hospital Sendo cuidada por vários médicos Lembrando que ela nunca saía de casa Em nenhum momento Ela não ficava no sol Então ela era muito branca Faltavam muitas vitaminas no corpo dela Então ela ficou lá Sendo vigiada e cuidada pelos médicos E duas semanas depois A Natasha deu a sua primeira entrevista Pra um jornal E esse jornal fez um acordo com ela Que eles venderiam essa entrevista Pra qualquer outro jornal do mundo Que quisesse comprar pra transmitir Já que obviamente Naquela altura Todo mundo já conhecia o caso Era um caso muito famoso Então ela aceita Que eles façam a venda da entrevista E todo o dinheiro Que eles arrecadassem com a venda Seria dado pra ela Então foi mais ou menos 120 países que compraram Grande parte do dinheiro Que ela arrecadou Foi doado E mesmo assim As pessoas criticaram Muito o fato De ela estar ganhando Algum dinheiro com isso Inclusive quando ela apareceu A imprensa ficou doida Atrás dela Então teve gente Até médicos Que aconselharam ela A mudar de nome Mudar de identidade Fugir E ir pra outro lugar Pra poder viver em paz E ela falou Não, lógico que não E quando ela começou a contar Como as coisas aconteciam Lá dentro Em entrevistas e tal As pessoas começaram a criticar Muito ela Nessas três vezes Que se eu não me engano Foram três vezes Que ela conseguiu sair da casa Dizendo Como assim Você não pediu ajuda Você não gritou Você não fez isso Você não fez aquilo As pessoas simplesmente ignoram Todo o abuso que ela sofria Toda a lavagem que ele fazia Com ela Assim de Falar mil coisas E se você fizer isso Eu vou matar você E ninguém te quer Então você já é minha mesmo Todas as coisas que ele falava Pra elas As pessoas ignoram Como se fosse muito simples Se chegar e pedir ajuda Sabendo que o cara Tá do teu lado E tá armado Tipo, sabe Não é bem assim A relação dela com a família Também não é das melhores Eles tiveram reencontro e tal Todo mundo ficou muito feliz Porém Até hoje Eles não são muito próximos Inclusive no dia Que ela conseguiu escapar Que ela conseguiu fugir No momento que o Wolfgang Percebeu Que ela conseguiu Sair dali Finalmente Ele Há uma história Que ele saiu E foi atrás de um amigo dele Se despediu desse amigo Contou que ele tinha Sequestrado uma menina E ficou muitos anos Com ela E que ela fugiu Que agora ele precisava Se matar Então ele se despediu Desse amigo Que aparentemente Era uma pessoa Que ele se importava muito Foi até uma linha de trem E se jogou Na frente do trem No mesmo dia Que a Natasha Conseguiu fugir Ele se suicidou Ela tava ainda lá Na delegacia Quando isso aconteceu Os policiais contaram Pra ela Que encontraram Um sequestrador E que ele tinha Se jogado Na frente do trem E aí ela começou A chorar Quando ela percebeu Que ele tava morto Porque depois De todos esses anos Apesar de tudo Que aconteceu Era a única pessoa Que ela conversava Era a única pessoa Que cuidava dela Que alimentava ela Então foi assim Um susto pra ela Pensar que a única pessoa Que até então Ela era próxima Morreu Pela situação toda As pessoas começaram A criticar muito Ela dizendo Que ela tinha Síndrome de Estocolmo Que é quando a vítima Se apaixona pelo Sequestrador Agressor Enfim E dizer que ela Era apaixonada por ele Que esses anos De sequestro Não foram tão ruins Que ela gostava dele Que ela queria ficar lá E ela disse Desde o começo Que nunca gostou dele Ela fica muito ofendida Quando as pessoas Perguntam isso pra ela Sobre a síndrome de Estocolmo Diz que nunca teve isso Que ela simplesmente chorou Porque ela pensava Que a única pessoa Que cuidava dela Alimentava ela Agora não existia mais Então Todos esses anos Sem falar com a família Nem passou pela cabeça dela Que tinham outras pessoas Esperando por ela Entendeu? Dois anos depois Ela escreveu um livro Contando toda a história dela Contando em detalhes Tudo que aconteceu Durante esses Oito anos De tanto que eu pesquisei Sobre esse caso Pra trazer pra vocês Eu até quero ler Esse livro agora Também tem um filme Que foi inspirado Que foi inspirado na história dela E também leva o mesmo título Do livro Um fato também Que eu acho interessante Falar pra vocês É que aquela única Testemunha que viu A Natasha sendo sequestrada E colocada dentro da van Depois que o caso Foi pra mídia de novo Ela apareceu e tal Ela viu a cara do sequestrador E ela disse que tinha certeza Que ela saberia fazer um retrato falado E que se chamassem ela Pra reconhecer As pessoas Se tipo pegassem Os donos das vans brancas Que mais tinham as características Que ela desse no retrato falado Ela ia saber Chegar lá Apontar pra ele Dizer que era ele Então imagina gente O erro da polícia aí Tipo Anos antes Tipo Tudo poderia ter acabado Se eles simplesmente Tivessem feito isso Tem várias entrevistas Da Natasha No Youtube E ela é Muito Sabe Ela é muito Forte Ela é muito inteligente É muito legal Ver as entrevistas dela E ela fala que Nenhum momento ela gostou De ficar lá Mas ela entendia Que ela precisava sobreviver E que a única forma De sobreviver Era aceitar as coisas Que estavam acontecendo Porque senão Ela acha que provavelmente Ele teria matado ela Muitos anos atrás A Natasha também ganhou Na justiça a casa Onde ocorreu todas aquelas coisas E ela disse Que queria ficar com a casa Porque ela não queria Que virasse uma atração turística Que ela não queria Que eles abrissem a casa Para as pessoas conhecerem Então a casa agora é dela Ela disse que vai encher de areia O cativeiro E ela não sabe O que vai fazer com o resto Porque ela nem liga também E também disse Que nunca mais vai morar lá Obviamente Ela vive das vendas do livro E eu acho que ela é uma mulher Muito forte Muito incrível A história dela é bizarra E eu fico muito feliz Que ela tenha conseguido superar E esteja superando até hoje Tudo isso que aconteceu com ela E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Clica bastante em gostei Se inscreve no canal aqui embaixo Se você ainda não está inscrito Não esquece de ativar as notificações Temos vídeos todos os dias Essa semana Também vou deixar pra vocês O meu Instagram Bem aqui Pra vocês irem lá me seguir Que eu tô todo dia por lá Conversando com vocês E é isso gente Eu vejo vocês amanhã E é isso gente